Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo de um vestido ombro a ombro infantil, no tamanho 4. Então para quem ainda não assistiu o vídeo de tirando medidas infantil, eu vou deixar o link aqui embaixo e também já vou deixar aqui embaixo para vocês o link da minha loja de moldes direto lá para o kit de bases infantil. Então eu tenho o kit de bases do 4 ao 8 anos e também o kit de bases do 10 ao 16 anos, porque varia muito a gradação desses modelos, por isso eles são separados à parte. E se você é novo aqui no canal, saiba que eu tenho essa loja de moldes online, onde eu vendo moldes bases e também eu tenho modelos específicos que é só cortar no tecido e costurar. Para fazer esse vestido vocês precisam ter em mãos o molde base da blusa infantil. Então se você não quiser adquirir a modelagem pronta, você pode traçar esse molde do zero. Eu tenho um vídeo já ensinando aqui no canal, então confere aqui na descrição do vídeo que também vai estar disponível para vocês esse passo a passo. Vou deixar aqui uma referência do vestido que eu vou trabalhar com vocês, a interpretação nesse vídeo, que é um modelo um pouco diferenciado para o público infantil. Então esse é um tutorial infantil bem diferenciado. Eu vou usar para fazer esse vestido uma tricolina e eu tenho 50 cm, mas eu já indico vocês a comprarem aí uns 65 cm para dar para cortar tranquilamente. E amanhã eu libero para vocês já o vídeo do corte dessa peça e na quinta-feira já sai o passo a passo da costura. Então já aciona o sininho para ser notificado de todos esses vídeos. Então é isso, espero muito que gostem desse passo a passo. Comenta aqui embaixo se você já fez algum modelo infantil para eu saber, se tem alguma dificuldade na hora de traçar esse tipo de modelo. Deixa aqui ou lá no meu Instagram, aproveita e já corre lá me seguir nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo e bora lá conferir. Bom pessoal, já estou aqui no site da minha loja para mostrar para vocês qual o tamanho que eu vou usar para fazer esse vestido infantil. Então eu já tenho bases prontas e eu tenho vídeo no canal já ensinando a fazer o passo a passo da blusa. Vou deixar linkado aqui na descrição, corre lá para conferir. Mas aqui eu já vou usar um molde pronto da minha lojinha, que é o kit base completo infantil do tamanho 4 a 8, que contém blusa, saia e caos. Mas eu vou utilizar com vocês a blusa somente nesse vídeo por ser um vestido. Então aqui eu quero mostrar para vocês a comparação de medidas, que eu tirei as medidas da minha sobrinha. Se você não assistiu o vídeo de como tirar medidas, especial infantil, eu vou deixar aqui para vocês também linkado. E lá eu tirei a medida da de 4 anos, que é a que eu vou fazer. E eu vou comparar agora a minha tabela com a tabela que eu tenho disponível na lojinha, que fica bem nessa parte. Quando você entra no modelo, tem aqui especificações, informações adicionais e avaliações. Então você vai clicar em especificações. Aqui vai conter a tabela de medidas infantil e ele fala que a base que eu utilizei para gerar a grade foi o tamanho 6. Então o que eu vou comparar é as medidas dela de largura de costas, busto, cintura e quadril, com as medidas que eu já tenho disponível aqui na lojinha. Então aqui ó, largura de costas de 24 centímetros e a largura aqui dela, que é esse ombro a ombro, a largura de costas, 24 também. A parte de busto, na minha tabela é de 58 centímetros e o busto dela é de 56,5. Então não tem problema, vai ficar um busto soltinho, o vestido que eu vou fazer é soltinho. Cintura 54, a cintura aqui dela deu também 54. Quadril 62, aqui o quadril dela deu 61,5. Então ela tá bem dentro dessa minha tabela. Busto da tabela aqui minha de medidas é um pouquinho maior do que o busto dela, mas isso acontece quando a gente não está trabalhando com molde sob medida. E aqui no meu computador eu já tenho os moldes, que eu já baixei lá do meu cadastro da lojinha. Então o que eu preciso fazer é imprimir as partes que são em A4, que eu vou imprimir em folha comum. Então eu vou imprimir a parte das costas, que tem o A4 na frente, a parte da frente, que tem o A4 aqui também, e a parte da manga, que também tem o A4. Aqui eu vou clicar na impressorinha e ele já tá configurado na minha folha, tudo bem certinho. Então é só eu imprimir. Agora eu vou montar esses moldes, lembrando que aqui são bases, por isso não contém margem de costura. Quando é um molde específico de algum modelo que eu já tenho pronto, que é só cortar no tecido e costurar, ele contém a margem de costura aparente. Tchau. 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 lá da minha lojinha, eu sempre passo ela pra um outro papel. Porque essa base é bom você já guardar ela dessa forma. Toda vez que você for utilizar, retrace em outro papel e faz a sua interpretação nesse novo traçado. A manga também já retracei. Vou colocar pra vocês a imagem que eu vou trabalhar essa interpretação de modelo. E aqui eu já estou com as medidas da minha sobrinha, tudo anotadinho aqui. Por se tratar de um modelo, ombro a ombro, que ele é mais amplo na parte do decote, eu vou fazer como eu faço na modelagem adulto, quando é um ombro a ombro amplo. Eu sempre aumento, e eu gosto de aumentar essa parte do ombro a ombro, quando é amplo, na parte do centro frente e centro costas. Pra eu não ter que precisar ficar retraçando parte de cabo lateral. Caso eu aumente, por exemplo, 3cm pra cá, 3cm pra cá. Senão aqui é muita curvatura pra eu ter que redesenhar. Aqui já é mais fácil, que é só uma reta. Se eu aumentar 3cm, 2cm, aqui pro centro, é só eu traçar uma reta. Por isso que eu faço esse acréscimo na parte do centro da peça. Como é uma peça ampla, eu vou aumentar 2cm aqui no centro frente e no centro costas. Lembrando que essa base, ela já é um pouquinho mais solta do que as medidas reais dela. Mas questão de cintura e quadril já tá bem dentro. No vídeo de tirando as medidas, eu também tirei a medida dela de blusa ombro a ombro. Que eu medi ali a circunferência, o bracinho dela fechado, qual a medida que ficaria certinho. E é a medida de 67cm. Então, o que eu fiz foi encontrar a altura, onde eu vou cortar pra começar o meu decote ombro a ombro. E medir o tanto que eu tenho aqui, o tanto que eu tenho aqui e a manga. Pra poder calcular, ver quanto que tá essa medida, sem eu acrescentar nada ainda. Então, aqui o que eu fiz foi encontrar metade da minha cava frente. Que a cava frente dela tá dando de 13cm. E a metade tá dando 6,5cm, então é esse pontinho de baixo. Só que eu subi 1cm além desse 6,5cm, né? Então, encontrou a metade da cava, sobe ainda mais 1cm. Então, deu a medida de 7,5cm. Fiz uma marcação aqui. E agora eu vou traçar uma reta, colocando o meu esquadro bem aqui no centro, frente. Essa mesma medida de 7,5cm, eu joguei aqui na parte das costas. 7,5cm, fiz uma marcação. Também vou traçar uma reta. E aqui na parte da manga, eu tenho o pique de queda de ombro e tenho o pique pra encaixar na cava frente. Agora eu vou marcar 7,5cm dos dois lados, que é pra encaixar com as cavas. Sempre que for curvatura, medir com a fita métrica em pé. Vou ligar esses dois pontos com uma reta. E agora o que eu vou fazer vai ser medir frente, somando ali com a parte das costas. Fazer vezes dois e depois somar duas vezes essa medida aqui da manga. Deu um total de medida de 66cm. E a medida dela, ombro a ombro, deu de 67cm. Então, ela já tá uma base bem certinho na medida dela de ombro a ombro. Muito justinha, não tem como eu trabalhar só com essas medidas. Eu preciso soltar essa peça tanto aqui na parte de centro, né, pra ela ficar mais ampla. E também aqui na parte da manga eu vou soltar um pouquinho. Vou soltar dois a mais no centro e vou soltar um centímetro aqui em cada partezinha da manga. Eu já vou pôr essa medida aqui pra gente calcular quanto que vai dar essa circunferência daí total. Então, seria 66cm mais 2 de acréscimo na frente, que vai ser duas vezes, né, porque aqui eu tô trabalhando com a metade da frente. A gente tem a outra metade, então 2 mais 2 vai dar 4. Mais 4 ali também da parte das costas. E agora mais 4cm, porque eu vou aumentar um pra cá e um pra cá, que vai dar 2, só que manga a gente também tem duas vezes. Então, mais 4. E chegamos no total de 78, que já é uma folga a mais, né. Deu uma sobra de 11cm de tecido. Então, vai ficar uma peça bem folgadinha. É essa a alteração que eu vou fazer. Eu só quis explicar de onde surgiu, né, essa medida de eu aumentar 2 no centro, 1 pra cá. Só pra vocês entenderem, eu meio que vou estudando as medidas e também estudando ali uma folga de vestibilidade que chegue próximo ao modelo que eu estou interpretando. Então, o que eu vou fazer vai ser aumentar 2 aqui no centro frente, 2 pro centro costas e 1cm pra cada lado aqui da manga. Aqui na lateral da manga eu também vou aumentar meio centímetro, porque é só pra dar uma folga mesmo e ela vai ficar daí meio centímetro maior que a parte da cava. E isso não tem problema. E aqui eu venho meio que encontrando com a lateral. Aqui nessa manguinha eu vou aumentar mais um centímetro de comprimento. Já vou cortar ela, porque ela ainda vai passar por um outro processo de interpretação, que é pra ela ficar um pouquinho mais godê. Já vou colocar aqui o comprimento da minha peça, que no caso do vestido curto que eu medi dela, a medida é de 57cm. Então, eu vou marcar a partir do ombro frente. E agora eu vejo qual é a medida aqui da linha de barra até esse 57cm que eu encontrei. Tá dando 21,5 e essa é a medida que eu acrescento pra toda a parte aqui da barra e também na parte das costas. Assim, ao costurar lateral com lateral, vai bater a medida bem certinho. Na lateral frente, eu vou unir uma reta aqui do ponto do busto, passando pelo quadril até chegar na minha nova barra, que é no comprimento total do vestido. Mesma coisa eu vou fazer ali na parte das costas. E eu também vou mexer um pouco na interpretação pra deixar essa partezinha mais volumosa. Mas eu vou fazer uns recortes pra abrir e colocar papel por baixo, pra gente criar um volume aqui e ficar bem no aspecto da imagem. Vou começar pela interpretação da manga. Eu já dividi ela em quatro partes, cada partezinha aqui tá medindo 4,5. E agora eu vou traçar uma reta, que é pra me basear como eu vou começar a distribuir o godeiro dessa manga. Então, a partir aqui do centro, eu vou marcar uns 4cm pra cada lado. Ó, e eu vou trazer cada pontinha desse recorte do centro pra esse ponto que eu acabei de marcar. Esse segundo recorte eu já vou deixar com 4,5 a distância. Eu vou marcar desse lado e desse outro lado também. E isso não é uma regra. Vocês podem abrir mais ou até menos, tá? Tudo vai depender do godeiro desejado. Eu quero ele bem babadinho mesmo, sabe? Então, agora eu vou retraçar fazendo, ó, essa curvatura aqui de cima. Deixando ele bem direitinho. Sem bicos. E aqui eu contorno. Parte de cava. Lateral da manga. Essa lateral da manga, ela tá bem inclinada pra dentro. Pra não ficar dessa forma, eu já vou soltar aqui 1cm nessa lateral e 1cm nessa outra lateral. Aqui a manguinha, ela estava com 13cm nessa parte. Como eu arredondei, ela meio que diminuiu a medida. Ela tá com 11,5. Então, eu preciso soltar ela novamente aqui em cima. Eu vou deixar ela com um pouquinho a mais aqui e um a mais aqui. E aí, venho retraçando essa cava. Sempre façam essa conferência, porque como a gente precisa abrir o godeiro, às vezes ele volta à medida que estava antes da gente soltar pra fazer a interpretação. Já retracei minha manga novamente. Acrescentei margem de costura de 1cm pra parte de cima também. E aqui na parte da bainha, eu aumentei 2cm, porque eu vou fazer um acabamento de 2 viras e 1 pês-ponto. Em relação a essa parte da manga, que é onde vai ficar o elástico, eu vou fazer o meu elástico rebatido. Então, toda essa interpretação que eu tô fazendo, já é pra rebater elástico. Então, por isso que eu acrescentei só 1cm, que é a medida de elástico que eu vou aplicar no meu decote ombro a ombro. E aí, eu vou aplicar ele e rebater-se 1cm pra dentro e fazer um pês-ponto. Na imagem, essa parte de acabamento do decote é um elástico encapado. E no caso, como eu só tenho esse elástico de 1cm disponível, por isso que eu vou fazer esse acabamento de elástico rebatido. Porque não fica tão bonito, visualmente, um elástico de 1cm encapado. Um detalhe muito importante nessas peças que são godeiro, que tem esses cantinhos, é que a gente precisa formar o biquinho, é pra quando rebater, não faltar ou não sobrar tecido nesses cantos. E aqui eu fui cortando direto, ó, eu já coloquei uma fita crepe pra mostrar pra vocês. Antes de cortar essa parte, dobre como se você estivesse já rebatendo o teu elástico. Então, dobra aqui, coloca a margem de costura pra dentro. E agora, vem aqui e corta. Aqui ela vai formar um cantinho, tá? Um biquinho. Que é necessário na hora da montagem da peça. Então, pras costureiras, isso é muito importante. Do outro lado aqui eu já fiz, então eu já posso finalizar. Mesma coisa na parte de bainha. Dobre duas vezes, como se estivesse fazendo ali o acabamento da tua bainha. E depois você corta a lateral, que é pra ele formar também o cantinho e não faltar tecido quando a costureira for fazer essa bainha. Vou mostrar aqui na parte das costas o que eu já fiz aqui na frente. Que foi dividir a linha da barra em três partes iguais. Que no meu caso deu de seis centímetros. E eu esquadrei aqui na barra e puxei uma reta até a linha ali do decote. Fiz essas duas retas, que é onde eu vou cortar. Eu corto, mas eu não chego a cortar ele por inteiro. Aqui eu posicionei ele dessa maneira, coloquei alfinete segurando essa parte. E eu deixei entre esses recortes uma distância de oito centímetros. Na parte das costas eu vou fazer a mesma coisa. E depois que eu alfinetei tudinho, eu retracei essa modelagem. Agora essa partezinha eu posso descartar. E esse vestido ele tem um babado na barra. Que é um retângulo, na verdade, com franzido, né? Não chega a ser um babado em godê. Então o que eu vou fazer, eu preciso tirar a altura desse babado aqui. Pra poder fazer um molde à parte. Então eu vou descontar aqui no comprimento do meu vestido, cerca de treze centímetros. Mesma coisa aqui na parte das costas. Vou medir quanto tem essa barra. Trinta centímetros. Aqui na parte da frente, provavelmente tá a mesma medida. E agora eu vou acrescentar a margem de costura pra essas duas partes. Eu vou colocar a margem de costura de um centímetro no decote, cava, lateral e nessa parte do recorte. Que é onde a gente vai costurar depois com o babado. Bom, pra vocês entenderem, as duas barras tem trinta centímetros. Então trinta mais trinta vai dar sessenta. Meia barra. E eu peguei essa medida e calculei mais vinte por cento. Pra poder tirar esse babado da barra. E por que é uma porcentagem tão baixa? Porque eu sempre falo pra vocês que eu gosto de trabalhar de cinquenta no mínimo, né? Nesse caso, já é um vestido bem evasivo e bem amplo. Tem também a questão da quantidade de tecido que eu tenho. Eu comprei cinquenta centímetros de tricoline. E eu não tinha comprado essa tricoline pra fazer um vestido infantil. Na verdade, eu comprei ela que era pra fazer uma peça pra mim aqui pro canal. Uma blusinha, um cropped. Mas a minha sobrinha quis muito um vestido com esse tecido. Então, eu abri mão pra poder fazer esse vestido pra ela. E aí, eu fiz meio que o encaixe. Antes mesmo de fazer uma outra do babado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aquela parte ali eu vou tirar na dobra também do tecido. Mas aqui eu dobrei ele ao meio. Só pra poder simular pra vocês. O máximo que eu conseguiria cortar esse babado é nessa medida. Que foi o que deu vinte por cento a mais do total da minha meia barra. Que é de sessenta centímetros. Então, foi assim que eu fiz, tá? E a altura tá de doze centímetros. Porque também eu não tinha muito espaço aqui, ó. Pra colocar mais dois centímetros, né? Que seria de margem de costura. E eu também já fiz o molde da alça. Mas quero deixar claro pra vocês que vocês podem fazer uma porcentagem um pouco maior. Eu, se não tivesse comprado ainda o tecido, faria uma porcentagem de uns cinquenta por cento. Porque ainda na imagem é um leve franzido. Tá bem pouco mesmo. Mas acredito que aqui não vai dar muita diferença. Porque o vestido já é bem amplo na barra. Vai ficar muito bonitinho. Da mesma forma. Essa manga eu acredito que talvez eu tenha que virar ela. Depois eu vou descobrir na hora de fazer o corte. Vou gravar pra vocês o corte. E vou colocar no próximo vídeo aqui no canal, tá? Na sequência. Daí eu coloco o corte e depois a costura. E a minha alça eu vou encaixar ela aqui. A alça eu cortei de cinco centímetros de largura por dezoito centímetros. O meu molde já está pronto. Pra essas medidas e pra esse modelinho eu vou usar cinquenta centímetros de tecido. Mas se você quiser fazer um babado um pouco mais amplo. Te sugiro daí comprar mais uma metragem, né? Com a largura do teu babado. Porque daí você consegue tirar ele aberto duas vezes. E aí daria uma medida de uns sessenta e cinco centímetros, setenta centímetros pra garantir. Então é isso. Espero muito que tenham gostado desse passo a passo. Comenta aqui embaixo o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo que vai ser o corte dessa peça. Beijos e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti